Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FCI Tamo aqui hoje pra começar um vídeozão, um vídeozão top, garanto que vocês devem estar se perguntando Pra onde tá a Today 200 do canal? É sobre isso que a gente vai falar hoje, família A Today 200 do canal tá aqui do meu ladinho Hoje a gente vai explicar pra vocês o motivo dela tá parada, o motivo dela tá fora aqui do canal E entre outros motivos, fechou? A Today 200 tá aqui atrás, o meu primo aqui ó, tá mexendo aqui na 150 montadinha Que já vai sair vídeo aí também no canal, se não saiu vai sair ainda E se já saiu o link vai tá na descrição, fechou? Então tá aqui a Today 200, algumas modificações já foram feitas nela A gente não acabou não mostrando o vídeo, mas a gente vai mostrar agora pra vocês Então se liga aí que o vídeozão tá top Mas deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo E partiu pro vídeo Família, aqui tá a Today A Today 200 cilindrada Como vocês sabem, a parte de baixo é um cabio de 125, é motor 91 né E a parte de cima É de 91 pra trás, qualquer um é igual E a parte de cima é de estrada, família 200 cilindrada, tá bom Todayzinha, motorzão Vai ter um vídeo explicando em detalhes desse motor Família, motorzão, 200 cilindrada, tá? Meu primo vai fazer um vídeo aí explicando certinho Aqui, família, motorzão Já não tem ninguém que falar Só mostrar pra vocês Cabuladorzinho de 125 Ó, burra de 125, que a gente não conseguiu maior Se alguém quiser patrocinar aí um cabulador maior E lubrificação externa Só o que eu mostrar por enquanto Mas vai ter um vídeo específico do motor Então partiu Família, cabuladorzinho de 125, motorzinho 200 cilindrada Todayzinha, tá? This night Se liga Arrancamos a caixa de filtro aqui, ó Se liga, ó Painelzinho Família, voltando aqui pro vídeo então, ó Tiramos o filtro da moto Caixa de filtro inteira A Todayzona tá assim agora A gente vai tentar aliviar o máximo de peso, né Fabiano? É Que puder Vai tentar O máximo de peso que tiver dando pra tirar Não vai tirar Não vai tirar o máximo de peso que der pra tirar dessa moto Fechou? É, vamos aliviar ela inteira Então, tá aqui a Todayzona Motor 200 cilindrada Ó a HC que para, né? Então, tá aí Família Ela tá sem bateria também Não sei se tem Pra aliviar peso Entendeu? O painelzinho dela tá aqui Tá sem Tá sem Motivo, mano Ela tá parada Porque tá vazando na tampa da embreagem Família, a tampa da embreagem aqui Tá vazando um pouco de óleo, fechou? Aí, qual é a questão Ela tá parada Por esse motivo A gente não pode andar Com o motor vazando Por motivo De acontecer De fundir o motor Entendeu? Então a gente vai pegar E vai Como que eu Trocar junta Pra colocar lá na pista E fazer o top speed dela Pra ver quanto que vai dar De velocidade No painel Foi sua família Então a gente trocou também A coroa Tá com a coroa 35, né? 35, pinhãozinho 17 Pinhãozinho 17 Pela lógica Pra dar Passar de 140, né? Pela lógica Passar bem de 140 Pela lógica Pela lógica da gente A gente tá querendo 99, tá com a coroa de 160 Tem uma 99 aqui 99 não é do canal, né, mano? É uma 99 aí Que tamo fazendo um serviço nela Mas A gente vai tá aqui também Fazendo pra vocês O vídeo aqui De 99 Versus 160 Então família O motivo da TodayZona Tá fora aqui do canal Fora um pouco Do ritmo de vídeo É isso daí Em questão do óleo aí Mas Semana que vem, né O Cristiano A gente já Vai tá com ela andando E a gente já vai Ponhar ela na pista aí E fazer o top speed Da motinha Fechou? O painel dela Não sei se tá funcionando Se não tiver Funcionando Mas esse painel paralelo Não marca certo Então, mas A gente vai tentar Funcionar o painel dela Pra gente marcar o top speed Pra vocês aí Através do painel Fechou? A gente quer ver Esse ponteinho aqui Dobrar pra baixo aqui Fechou? A gente vai também Marcar a velocidade Com o celular Pra ver quanto Que tá fazendo Mais ou menos E vai acompanhar Com a 160, né É, isso aí Se a 160 Conseguir acompanhar, né Então Partiu Porque é 200 cilindrada Né, família Comenta aqui já, família O que vocês acham Da TodayZona 200 cilindrada A gente não tem teste Nela ainda Fechou? A gente só montou Um motorzinho aqui E a gente tá fazendo Uns testes Ao redor da cidade Então BR, né Mas a gente nunca colocou Essa moto na BR A gente só tá andando Por volta aqui E os acertinhos Que tiver que dar A gente tá dando Ela tava com a coroa 42 48 Versus 17 Aí agora Ela tá com o pion 17 E coroa 35 Fechou? Já dá pra ver Que diminuiu bem Já dá pra ver Que diminuiu bastante Então vamos ver Vamos ver Vamos ver Família Se vai dar certo Essa relação Pra gente estar Tipo A gente vai tacar Na pista E vai ver O que a gente precisa Se é diminuir A relação Ou aumentar Os dentes Da relação Ela não tá ligando Então a gente Não vai ligar Agora Ela não tá ligando Porque tá sem óleo Porque ela Tá funcionando Mas Só que tá sem óleo Beleza família Então se vocês quiserem Ver o vídeo dela Rapaziada Em primeira mão Ligando Acompanha nosso Instagram Aqui ó Principalmente o meu Instagram Lá do Principalmente o meu Instagram Lá que eu vou tá postando Stories lá E vou tá remarcando Pro canal Família FCE Deixou? Só pra postar Olha o pedalozinho Será que tem compressão? Cadê? Ó Será que tem compressão? Família Daí Acompanha o Instagram Meu lá Que eu vou tá Postando tudo lá No meu Instagram Fechou? E vou tá remarcando O Instagram do canal Então acompanha os dois Instagram Que vai tá aparecendo aqui na tela Acompanha o Instagram do Fabiano Lá também Que eu vou remarcar Ele lá no Instagram Fechou? Os três Instagrams Que tá aparecendo na tela É só partir lá E que vocês vão ver O dia que ela estiver ligando Fechou? Então Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa muito seu like Comenta aqui rapaziada O que vocês acham Que a gente deve fazer Com a Tuday Qual o tipo de vídeo Qual o tipo de racha E quem a gente deve desafiar Com essa Tudayzona Vai lá no canal Do Mike 021 E desafia o 021 lá Família Mano Vai ser impossível Vai ser impossível Vai não Eu faço vergonha Família Família Vai ser impossível A gente chegar lá No canal do Mike 021 Mas se for possível Consegue lá E desafiar A Tudayzona aqui Que a gente vai Se Camar tudo bem Com o racha Se Se ele Aceitar o desafio Não é para o motor Para ir Se O Mike 021 Aceitar o desafio A gente vai para a Londrina Se foda A gente dá um filho Na Londrina E E também Só para Perder o rachinho Só para Constar aqui Cristiano Nós estamos indo Para a Londrina Daqui uns dois anos Mais ou menos Daqui dois anos Família Mais ou menos Um ano e meio A gente vai para a Londrina A pampa do Cristiano Que vocês viram O vídeo Acho que já saiu No canal Não sei se não saiu Vai sair ainda Vai estar pronta também A gente taca Toda a Tudayzona Aqui em cima Da pampa E a gente vai desafiar O Michael Aragão Também Que é o Michael Aragão Eu percebi aí Que a Autogiro A Autogiro Mandou uns kits De cilindro Para fazer um motorzão Na moto do Michael Aragão Então o Michael Aragão Está desafiado também Porque daqui Um ano e meio Mais ou menos Se você tiver com a moto Pronta ainda A Tudayzona Está te esperando Fechou? Então O cara está marcando Daqui um ano A gente está marcando Da racha daqui um ano Porque Agora a gente não consegue Para a Londrina Devido ao corrido Essas coisas Devido ao covid Ao covid Fechou? Então Então família A Tudayzona está aqui A gente vai fazer Vários testes nela A gente vai fazer Um motorzão E E é tudo Os rios dessa parte Né família Se realmente Der certo A gente vai Assim Lá no Em Londrina Né Porque A gente está comprando De ir para Londrina Tem o sonho De ir lá Mas se for possível A gente levar Tudo aí também Fazer alguns rachas Com o Michael Aragão Lá A gente vai fazer Fechou? Então Esse foi o vídeo Espero que você gostar Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal E vá lá no canal Do Michael Aragão Lá E comenta lá No canal Do Michael Aragão Que a gente desafiou Para o rachas De tudo aí Fechou? Então Partiu Falou Abraço E tchau E tchau E tchau E tchau